Com uma vasta cultura musical e ligação à música erudita, conta com mais de 50 anos de carreira. É um sambista consagrado que também marca presença na literatura. E hoje é o nosso convidado de honra no Palco Record. Martinho da Vila, bem-vindo! Oi, Filipe! Tudo bem? Tudo! Devo dizer que é um prazer enorme poder tê-lo aqui connosco hoje e poder recebê-lo em Portugal. É mesmo! Eu tenho aqui uma curiosidade. O que sento pela música hoje? Ainda é o que sentia quando começou? Não entendi. Eu tenho uma dificuldade enorme. O meu maior defeito. Eu também falo rápido. É a minha dificuldade de entender o que os portugueses falam. Vocês falam um pouco diferente e falam rápido. É o meu desafio de hoje. Então, fale devagar. Vamos. É devagar. É devagarinho. O que sente pela música hoje? É o que sentia quando começou? Não. Quando eu comecei, eu não pensava em ser artista, ser cantor, essas coisas. Entendeu? Então, fazer a música só por hobby. Agora não. Agora é um outro tempo. E eu já tenho noção do que a música pode provocar, do que é que eu sigo hoje. Então é mais complicado um pouco. Com uma vasta carreira como a sua, tão brilhante, como é que é, hoje em dia, pensar já alcancei tanta coisa, ou acha que ainda permanece o sentimento de, ainda quer alcançar mais? Eu vou temer? Fala que vou dar um tempo. Eu vou parar um pouco. Mas eu não tenho palavra. Daqui a pouco eu lá fui eu de novo. Esses anos, eu gravei discos todos os anos. Não teve um que eu não gravei. E nunca fui obrigado a gravar todos os anos. Aí eu falava, agora eu vou dar um tempo, ficar uns anos. Depois então eu vou, aí vinha uma ideia, aí eu falei, ah, tem que botar em prática. E gravei todos os anos, ainda pretendo gravar ainda, fazer mais coisas. Qual é que considera ser a importância da música? A importância da música, ela tem muitas importâncias. A principal delas é emocionar e levar a reflexão. Isso é fantástico. Eu canto uma música, a pessoa está um pouco depressiva e tal. Se eu canto uma música triste, ela vai para o fundo do poço. Se eu canto uma música mais alegre, ela inicia um cento, daqui a pouco ela vai mudando e a depressão vai embora. Ela funciona como um remédio metafísico misterioso. E também às vezes atua para públicos que não entendem português do Brasil, mas que sentem a música. Fale-nos deste poder que a música tem. Na minha casa, todo mundo é bamba. 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 Todo mundo é bamba. Ela tem uma linguagem universal. Por exemplo, se nós formos a um espetáculo de um artista de um país que a gente não conhece a cultura, por exemplo, sei lá, a Coreia. Eu não conheço nada da Coreia, do Norte. Aí a gente vai lá, não entendo a língua, não entendo o que ele fala, não conheço o som. Mas se ele estiver interpretando bem, se os músicos forem bons, e se ele estiver cantando, se for uma coisa verdadeira, a gente sente como se fosse a música, mas para sentir música e poesia, não precisa entender. Basta sentir. É uma coisa impressionante. A gente fica assim. Tem uma vez que eu levei um grupo angolano para o Brasil. E tinha um cara chamado Paulo Caíta, que além de ele ser angolano, ele era do interior de Angola. Ele não falava português de jeito nenhum. Nem queimbundo, que é a língua mais falada em Luanda, ele não falava. Ele falava outro dialeto, lá tem um monte. Aí eu falei, o que eu ia fazer com esse Paulo Caíta? E tinha um cara lá que até interpretava eu falando com o Caíta. Viu se pode? Aí eu vi ele tocando no... Ele tocava um Kisange, um kalimbo, um instrumento assim que faz. Eu vi ele brincando assim no camarim, sentar no banquinho, falei, é uma boa ideia. Falei, fala para ele. Para ele entrar com o banquinho, sentar lá, tocar e falar. Cantar ou falar, o que ele quiser. Aí ele foi lá, entrou, sentou. No final foi o mais aplaudido do show. Ninguém entendia quem tocou. Mas o que ele falava de vencer é muito verdade. Ele falava com capacidade. E a kalimbo ele tocava direito. Então foi o sucesso total. Foi o dos mais aplaudidos do show. É isso mesmo. E sem ninguém entender nada. Sem ninguém entender nada. Já viu? Se comer espungi, quiser que um pete escarapau, se luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque eles são de lá os seus ancestrais. Martim, e falemos agora também da literatura, que é outra das suas paixões. O que é que o fez começar a escrever e que mensagem é que pretende passar quando o faz? Escrever livros ou música? Livros. Livros. Uma editora paulista teve a ideia de fazer uma série, Quem Canta, Conta. E chamou eu, o João Bosco, Rita Lee, mais um outro lá, para fazer uns livros infantis e ninguém ali tinha escrito nenhum livro. Aí eu escrevi um livro que não ficou infantil, Vamos Brincar de Política. Ele ficou mais para infantos juvenil. E foi assim. Depois eu escrevi um outro, Que Zombas, Andanças e Pestanças. Que eu queria falar do Dono de 88, Centenário da Abolição, do Desfile da Vila Isabel, dos eventos que zomba que eu fazia e tal. Era mais para fazer um registro e virou um livro que é um dos que as pessoas mais gostam. Eu ouvi numa entrevista sua que o Martim diz que os otimistas mudaram o mundo. Porquê? Os otimistas mudaram o mundo, realmente. Porque o pessimista, ele não leva a nada. Ele não acredita que as coisas podem mudar. O pessimista sempre acredita. O meu time vai jogar com o outro, o meu time está ruim e é beça. O outro está top. Eu digo, é, mas a gente pode ganhar esse jogo aí. Porque o futebol, então, é um jogo que os resultados mudam fácil. Pode haver um pênalti, pode haver uma expulsão de campo. Sim, exatamente. Então, os otimistas que acreditaram que as coisas podem mudar. E o pessimista, ele não acredita que vai mudar nada. Isso vai ficar assim mesmo. Isso não adianta. Isso não adianta. Acho que eu não vou conseguir. Quem fala que acho que eu não vou conseguir, não consegue. Exatamente. Acha que é fácil colocar o público português a dançar? É fácil, sim. Não é difícil, não. Se eu faço, guardo esses sucessos que eles gostam mais. Não canto. Aí, bem, obrigado, um abraço. Ele diz, não, volta. Aí, descontrai. Aí, eu volto, canto o sucessão. Ah, ainda bem que me avisa. Vou ficar atenta. Quando isso é que vai embora, eu já sei. Não, não. Não vai dar nada. Não vai ir. Volte cá, que eu quero ouvir. Eu falo para quem estiver contigo. Você vai dar essa história. Exatamente. Cortar o quê? O que é que a sua sabedoria de mais de 50 anos de carreira lhe fazem deixar de mensagem ao mundo? Ouçam música. Mas procuram vir com atenção não só a letra, aquelas coisas. Procurem ouvir música com riqueza melódica, com poesia, que tem uma história. E, além de ouvir música, leiam. Mas não lê por obrigação. Tem gente que é formada, essas coisas todas, e nunca leram. Porque leram sempre uma coisa por obrigação, uma coisa para fazer alguma coisa. Agora, pregar um livro para ler, só simplesmente para ler, pouca gente faz. Então, isso é um hábito muito bom. É assim, ver uma capa, ver um título. Olha isso. É uma coisa, isso é um hábito muito bom. E, às vezes, ali, é aquilo que, uma coisa que você queria, está ali dentro. Quando a era de aquário surgir Quando a era de aquário chegar Quando a era de aquário surgir Quando a era de aquário chegar Quando a era de aquário surgir Quando a era de aquário chegar Mistura homogénea. Porquê este nome? Eu estudei um pouco de química, eu, quando era novinho, tinha lá um Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e eu fiz um curso de auxiliar de química no industrial. Então, aprendi essas coisas das misturas homogêneas, heterogêneas. E é daí que vem o nome do seu novo álbum. É, a mistura homogênea é porque as coisas ali nesse disco estão todas interligadas. Está tudo juntinho. É diferente de uma heterogênea que teria uma música assim, outra, outra... Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, sabe? Até não consegue se juntar muito. Mas ali você pode ouvir o disco da primeira farsa para a última ou inverso. Ou ao contrário, dá tudo certo. A música vai estar sempre presente na sua vida? Creio que sim. Mas, principalmente, ouvir música. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir música. Não é uma música normal assim. Eu gosto também. Mas, você falou no meu passatempo, ouvir uma música diferente. Eu vi uma música folclórica. É um negócio interessante, né? Uma música lá do interior, que o pessoal canta. Você pensa que aquilo ali é bobinho e depois você vai ver. Aquilo ali tem muito a ver. É isso. E o inverso também. Ouvir uma música clássica, que você não entende muito. Ouvi uma ópera. O meu próximo disco vai se chamar Ópera Negra. É? É isso. Martinho, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigada. Felicidade. Quando a era de aquário chegar. Fala, Martinho. É nóis, segue bom.